Coisa e tal ponto net, vou tá aqui fazendo uma atualização de algumas coisas que andam acontecendo aqui no pomar, tá? Então vou tá virando a câmera pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos começar por aqui Moranguinho, olha, tá? Não tenho mexido muito tempo, até por causa da minha mão não tô podendo mexer muito no pomar, mas ó Tá, ó Tá todo cheio de florzinha Tá, pra dar morango, já colhi alguns morangos também Aqui, gente, no meio pede figo, olha Tá começando a crescer, ficar lindão Né? Folhas bem bonitas, daqui a pouco começa a vir figo por aí, né? Aqui jabuticaba, olha, essa jabuticaba ela produz direto o ano inteiro Produz em pouca quantidade, até porque aqui, gente Tá tudo muito esfumidinho Né? As plantas, então, acabam uma atrapalhando a outra, né? Tá? Vamos agora pro lado de cá Aqui, gente, olha Vocês lembram que eu postei esse dia o vídeo pra vocês, né? Olha só Que eu achava que era couve, lembra? Mas olha aqui, ó, gente, ó Tá saindo brócoli aqui Brócoli aqui Brócoli aqui em cima O pé tá enorme, ó Gigantesco, né? Tá vendo? Cresceu muito rápido, tá desenvolvendo super bem Já tá dando os brócolizinhos Tá? Aqui, o... Gente, a frambuíase, olha lá Ela já tá invadindo esse lado de cá Olha aqui Olha como isso lastra Né? Ela já tá enrolando lá atrás, ó Lá na parede, olha, tá vendo? Isso é uma coisa que tem que pôr, dá sempre Que não tem jeito, né? Almeirão roxo Deu uma crescida legal Vou ter que replantar ele Tá? Vou ter que separar Botar um em cada vaso Que agora ele começou a desenvolver Porque ele é assim Desenvolve devagarinho De repente, bum, né? Dá aquela explosão E vai embora Aqui, gente, olha Cajá, manga, não Continua a mesma coisa Aquele ali, ó Já tá cheio de florzinha Olha pra também Da cajá Tá? Pé de framboesa Graças a Deus Eu não perdi os frutos Nem de framboesa Nem da... Da amora, gente E nem a do pêssego, tá? Com aquela chuva de granizo Graças a Deus Olha Estão todos bem carregadinhos De frutos Tá? Aqui O Hora Pronobis Olha que tá Olha, gente Que coisa mais linda Olha como é que ele vai crescendo Muito lindo, né? Muito fofinho Aqui a gente tem a cor-flor Tá? Que as folhas estão Totalmente despedaçadas Gente, isso aqui é bicho Que tá comendo Olha aqui Isso aqui é o quê? Mariposa? Que que é isso, gente? É o bicho aqui, olha Vou tirar daqui E eu vou ter que daqui a pouco sair, né? Aqui o guaco Nesse cantinho, olha Aqui tá minha jiboia Que é aquela muda que minha mãe me deu Mas tá com umas folhas bonitas Tá desenvolvendo super bem Aqui o pé de louro, olha Já tá cheio de mudinhas novas, ó Aqui mais morango Aqui o salsão Que tá lindo Maravilhoso, né? Olha os sininhos do blueberry, né? Que é pra dar o frutinho, tá? Aqui o pé de pêssego, gente Os pêssegos estão crescendo bastante Olha, já tá chovendo Eu não vou poder demorar aqui Olha, tá vendo? Alguns embalados Os outros não deu pra embalar Mas olha Tá todo cheio de pêssego Tá? E vou tá mostrando Olha aí, gente, olha Que coisa mais linda Deixa eu botar bem de pertinho Olha só Que coisa linda, né? Esse pêssego de pêssego também tá Que foi da... Ó, porquinha Gente, tá aumentando a chuva Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês Olha Pé de café Já começaram a abrir as flores Olha aqui, ó Pra dar café Ele tá com florzinha pra tudo quanto é lado Né? Aqui isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó É tudo flor que vai abrir Pra dar café, olha Tá vendo? Aqui A framboesa Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que ela Já madurou Ó Olha que cacho lindo, gente A framboesa, ó Muito bonita, né? Linda, né? Bom Aqui As mudinhas do abacate Pra fazer E eu tenho mais três lá dentro, tá, gente? Olha que foi feita Do caroço do abacate Essa aqui já tá Daqui a pouco já tá boa Pra fazer a Alportia nela, tá? Tá?